Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um bom feriado. Tem lugar que emenda, né? Fica aí, fica um feriado longo, quatro dias. Bom, vamos aqui para a nossa quarta aula sobre Dante e sobre o livro de Dante. A Divina Comédia. Eu achei que daria para hoje nós terminarmos esse livro, falar de purgatório e paraíso, mas eu errei. Por quê? Eu só posso fazer uma hora, não pode passar disso, por causa dos outros canais. E apareceu um conceito aqui no purgatório, que são os sete pecados capitais, que eu tive que fazer uma pesquisa paralela para entender melhor o significado disso. A história, os vários tipos, eram oito, sete, seis, né? E o Dante trabalha muito com isso. No Inferno, ele não trabalhou muito com esse conceito, mas no purgatório ele vai trabalhar, né? Então, nós vamos terminar o livro Divina Comédia semana que vem. É como se fossem duas horas para falar da vida dele e três horas para sintetizar o livro. Vocês encontram aí nesses canais de resenha de livro, vocês encontram resenha de livro do Divina Comédia em 20 minutos, né? A minha é muito detalhista, né? Bom, eu também, na introdução, eu vou explicar um pouco o conceito de purgatório. as pessoas que derem alguma contribuição. No final, eu falo de uma vez só. Agradeço muito, é uma ajuda ao meu trabalho. Agradeço a parceria com os canais, com aqueles que transmitem posteriormente. Peço inscrição, peço likes, compartilhamentos, né? E, se possível, entrar de membro, né? Bom, primeiramente, vamos ver a origem e o significado de purgatório, né? É um conceito que está muito longe de ser um conceito consensual. E há um acordo que todo mundo aceite uma única definição. Tem vários conceitos, né? Na verdade, purgatório não aparece essa palavra na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, né? não é unânime o conceito, nem para as religiões cristãs, que são muitas. Tem a religião original, tem o racha das religiões orientais, tem o racha de 1054, das ortodoxas, do patriarcado romano do Oriente, e aí o catolicismo continuou, e depois tem os rachas protestantes a partir de Lutero 1517. Então, todas essas derivações, não tem consenso sobre o que é purgatório, né? também entre os judeus. Na verdade, entre os judeus, só os saduceus é que reconhece que existe um purgatório. O purgatório, o conceito que você tem na sua mente, né, é uma coisa de transição, né, entre o inferno e o céu. É isso. É um lugar que você passa um tempo, não fica lá eternamente. A dúvida são os pagões ou pagãos, pagãos, uma criacinha que morre antes de ser batizado, ela é uma pagãzinha, coitadinha, no conceito da igreja, né, uma pagã. Um tempo ficar ali é suficiente para garantir que ela vai ao céu? Nós vamos ver isso também, né? A igreja católica romana ensina que o purgatório não seria um lugar específico, mas uma condição de existência também não é propriamente correto, né? Literalmente, o termo tem a ver com aquilo que purga, purga, pinga, né, limpa, purifica, então seria um local de purificação a partir da expiação dos seus pecados, né, onde você paga por penitência. Eu fico pensando também, eu que não sou religioso, que tipo de penitência garante que você já estando morto, né, você vai, acenda aos céus, né, vou falar também em alguma passagem, tem muitas páginas escritas aqui de roteiro, tem situações que os vivos oram para os mortos, então, digamos assim, ajudaria para estas almas sofredoras ficarem menos tempo no purgatório, né? Mas são muitas teorizações, né? Os espíritas, que eu não sei se nós vamos ver, mas acho que vamos, está na minha lista. Não, desculpe, estou confundindo com o curso de teologia de domingo, né, religiões. Aqui é curso de literatura, né? Então, ver se esse local é um local, então, transitório, ele não é um local definitivo, eterno. Aqui, é isso que eu falei, então, os bebês não batizados, né, e também o local dos que cometeram pecados leves, né, então, eles acabam de purgar as suas faltas antes de irem ao paraíso. Eu fico pensando os bebezinhos, né? Estas almas estariam impossibilitadas de irem aos céus diretamente pelos seus pecados que ainda deveriam ser espiados espiados e expurgados. Espiados e expurgados. Então, é um local que envolve a existência de castigos, alguns dolorosos, muitos associados a ideia de um fogo muito semelhante ao inferno, mas é algo temporário, né, é para você, então, purgar mesmo, ter aquele sofrimento. É um estágio intermediário onde as almas seriam purificadas para poderem ser salvas. há três passagens bíblicas do Novo Testamento que costumam fundamentar a existência de um purgatório. Eu estou aqui com essa bíblia que eu tenho, ela tem algumas anotações, mas eu não fiz a anotação exata na... E eu tenho a outra aqui, que é a bíblia do King James, né? Mas aqui eu já fui no local, já peguei as passagens, é, Coríntios, é, Lucas, e é Mateus. Eu não vi claramente, dessas três, apenas uma, para mim ficou muito claro que quem escreveu estaria querendo dizer três etapas, né? Mas vamos lá. Primeiro, Coríntios, três, de doze a quinze. Aquele cuja obra de ouro, prata, pedras, preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra, madeira, feno ou palha, for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mais como que através do fogo. Então, eles dizem que esta, vários autores que eu recorri são unânimos com esta aqui. Para mim, não está claro isso, né? A outra passagem, Lucas, tudo Novo Testamento, né? Lucas 12, versículos de 42 a 48. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Essa é a mais enigmática, essa é a que mais diz alguma coisa. Para mim, não diz nada, a de cima diz um pouco. E a terceira é Mateus, Mateus de Collector, o coletor de impostos. Oi, é Lucas que era? Não, Lucas era médico, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer um que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio e qualquer um que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. bom, aqui aparentemente tem três situações, né? A primeira, você será réu de juízo, a segunda, você será réu do sinédrio, que é aquele, aquela reunião dos rabinos, né? e a terceira do inferno. Então, eles pegam isso como as três etapas, né? E aí o purgatório é visto como um local de preparação para o reino dos céus, um local onde ocorre o processo de purificação temporária. as igrejas orientais e a igreja anglo-cristã, quando eu falo, uso este termo, você associe com a igreja da Inglaterra, que é um dos cismas que cria a igreja anglicana, que nós vamos ver bem lá para frente, né? Então, essas igrejas acolhem esse conceito, as orientais e a anglicana. Entre os ortodoxos, eles creem na purificação dos mortos pela oração dos vivos. Quanto tempo os vivos têm que orar para ajudar um parente seu ou amigo a ascender aos céus. Também isso não é esclarecido em nenhuma passagem. A origem desta concepção de purgatório, na verdade, ela vem antes de Jesus Cristo, quando existia a tradição de se orar pelos mortos. Usa-se o rito da Eucaristia, que é aquele momento que os caras levantam, os padres, a hóstia, o cálice com o vinho, é o momento da purificação, que foi adotado por Jesus na última ceia que ele passou com os seus discípulos. bom, pelo menos três concílios episcopais da Igreja Católica trataram de aprofundar esse debate sobre o que seria o purgatório. Quantos concílios a Igreja Católica fez nesses dois mil duzentos e não, dois mil e vinte e quatro anos que existe? Quantos concílios fez? Vinte e um. Concílios ecumênicos reconhecidos. Houve cinco pequenas reuniões de bispos antes do primeiro do concílio que foi o de Nicéia em trezeis vinte e cinco que criou o chamado Credo Niceno, a gente acha que esse concílio foi o que escolheu os quatro livros, bobagem, eles já estavam escolhidos há muito tempo e não houve um momento assim, olha, vamos escolher esse, 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 não, foi, mas esse é outro assunto. Três concílios então eu estou aqui fazendo, digamos, um parêntese introdutório para entendermos o purgatório de Dante, né, então temos que entender o conceito de purgatório e depois o conceito de pecado, né, por isso que não dá para terminar num dia só, né, esse bloco de cantos que estão faltando, né. Os três concílios são o concílio de Lyon o segundo tem um primeiro antes, né, o segundo concílio de Lyon, na verdade ele já é o décimo quarto, o concílio de Basileia, Ferrara e Florença, o de Lyon, o de Lyon durou de 7 de maio de 1274 a 7 de julho de 1200 do mesmo ano. O de Lyon, o de, o da Basileia, ele começou em 1431, acabou em 1445, 14 anos depois, mas não é que eles ficaram reunidos, faziam um conjunto de sessões, não houve consenso, houve problemas, etc, eles suspendem e convocam posteriormente, mas ele segue o mesmo concílio, né, então, o de Basileia começa em 25 de julho de 1431 e vai até aqui não botei a data, não houve uma data do término, é 1445. E o último concílio de Trento, um dos mais conservadores, ele também vai durar 18 anos, ele começa 13 de dezembro de 1545 e vai até 4 de dezembro de 1463. Todos esses três concílios tratam com alguma profundidade o conceito de purgatório. Tudo isso foi sendo elaborado por, né, pessoas que interpretaram a Bíblia, né? Bom, será no purgatório que as almas, então, vão obter a santidade necessária, mínima, para poder adentrar a porta dos céus. O purgatório de Dante. Para Dante, o purgatório é também essa localidade entre o inferno e o céu, céu aqui, querendo dizer, paraíso. Ele ficaria situado na região sul da Terra. Podemos usar o termo austral. Aí, então, existiria uma ilha, uma única ilha. Então, assim, para Dante, o purgatório é aqui na Terra. Então, as almas morrem, as pessoas morrem, suas almas saem, os corpos são enterrados, minha amiga Simone. Os corpos são enterrados e essas almas não vão ainda para o céu, elas só ficam por aí. Aonde? Nessa ilha. A ilha possui uma grande montanha. Então, Dante descreve tudo isso com as estrofes das poesias, dos versos, dos cantos. E aí, como disse na primeira aula, alguns pintores famosos ilustraram. Essa aqui é, você vê, uma montanha em forma de pirâmide. esta montanha conteria então círculos ascendentes onde estariam os arrependidos de seus pecados cometidos em vida, mas estão nesse processo de expiação, de purgo, purga, purgação. essas almas estão sendo punidas porque aguardam o momento certo para seguirem aos céus. Também, ninguém sabe quem é que decide sobre isso, se a alma está purificada ou não, se já sofreu bastante, se já pode seguir viagem. Na mesma concepção do inferno, o inferno são nove níveis. Também aqui no purgatório vamos ter círculos em número de sete, aqui então é um número um pouco menor. Eles estão relacionados aos sete pecados capitais, que são ordenados da seguinte maneira, e você sabe praticamente de cabeça quais são todos eles. Orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Apresento para vocês o nome em latim destes pecados. Todos eles foram escritos em latim, que era a língua do Império Romano. Vários doutores da igreja teorizaram sobre os pecados capitais. Então, o orgulho seria superbia. vem de soberba. Avareza, que é a mesma coisa que ganância. Não é exatamente. Às vezes, o cara é só avarento, mas porque ele não gosta de... não gasta para nada praticamente. mas às vezes ele não quer acumular, fica ansioso. Avareza, em latim, é avaritia. Luxúria é a mesma coisa. Inveja é invídia. Gula e ira é a mesma coisa. Marisa perguntando aqui alguma coisa. Eu acho que não tem essa relação com a trindade, mas, enfim, aí tem que confirmar. E a preguiça é assédia. muito tempo depois do que os primeiros, quem melhor teorizou sobre isso foi Tomás de Aquino, virou santo, né? Ele é lá de mil duzentos e pouco, mas aí um padre teólogo e também demonologista, né? Que era especializado em demônios. Tem os angelólogos, né? São especializados em anjos. Tem os ragiógrafos, que são especializados em na vida dos santos, ragiografia. Esse aqui é demonologista. Peter Binsfeld viveu entre mil quinhentos e quarenta e cinco e mil quinhentos e noventa e oito. Ele ficou conhecido por associar cada um destes pecados capitais a um demônio, demônio que não acaba mais. Tem muitos imuns. O chefão mesmo parece ser Lúcifer, né? Muito bem. E Lúcifer é exatamente o demônio do orgulho. Mamon da avareza, Asmodeus da luxúria, Leviatã da inveja, Belzebu da gula, Azazel da da ira e Belfegor, com PH, da preguiça. Olha, eu não sou cristão, mas eu não estou enquadrado em nenhum desses pecados aqui. Então, se existir mesmo alguma coisa, depois aí eu vou embora já direto. Eu brinco com os meus amigos cristãos, os comunistas só fazem o bem, dão até suas vidas em benefício do povo, se precisar. Eles estão garantidos lá. Não, mas você tem que se converter, o joelho tem que dobrar, não basta você ter uma vida certinha, não fazer mal a ninguém, não, não é suficiente, tem que crer. Ah, entender. Eu tenho uma cristã fervorosa dentro da minha casa. Esses conceitos de pecados capitais existem de alguma forma, como já disse antes mesmo, do cristianismo. Eles foram incorporados e melhor definidos pelo catolicismo romano. Eles seriam então vícios emocionais, entre aspas. Ou ainda, entre aspas, paixões. Todos os seres humanos possuem um pouco de cada um desses pecados. Então, alguma coisinha de leve pode ser que todos nós tenhamos, não é? Mas levar isso ao extremo vira uma paixão, não é? se essa coisinha mínima cresce, se avoluma, quando eles se tornam o centro das nossas personalidades, passam a ser denominados de paixões. uma pessoa que começou com orgulho pequenininho, aqui e ali, soberba, mas isso vai se avolumando, ela vai se sentindo superior, melhor, acima de todo mundo, nariz empinado, né? Aí ela, digamos, por esse conceito, ela então comete um pecado capital. Veja que pecado capital a gente associa com pecado mortal. Acho que não, esses pecados são passíveis de serem espiados, com o X. É da igreja católica a classificação mais detalhada desses sete pecados. Eles trabalham com o conceito de pecados veniais que podem ser perdoados até sem a necessidade de uma confissão. Confissão é uma invenção também da igreja católica, como o celibato, muitas coisas eles inventaram, né? outros pecados são considerados mortais. Eles governam todos esses vícios, pois eles ferem os dez mandamentos, né? Desde o século quarto, quais os anos compõem o século quatro? Lembra a regra, né? Tira um, fica três, lembra de trezentos, mas não é trezentos, depõe um, né? Trezentos e um a quatrocentos, então quatrocentos é o último ano, não é o primeiro do século cinco, certo? Primeiro do século cinco é o quatrocentos e um. Então, desde o século quatro, existe uma sistematização do que seria e quais seriam estes pecados mais graves chamados de capitais. Aí eu dou uma pequena história, né? A versão mais aprimorada desta lista saiu no século treze, novecentos anos depois do século quatro. O século treze começa em mil duzentos e um e vai até mil e trezentos. mas somente a partir do século quatorze, aí então é mil trezentos e um, é que eles vão ficar mais popularizados, ou seja, alguns comportamentos humanos desviantes passam a ser vistos como grandes pecados passíveis de serem punidos com o fogo do inferno e, ao que tudo indica, no purgatório também tem fogo. Aqui eu trouxe alguma coisa que não é propriamente ligado aos pecados capitais, mas é bom a gente saber. Existe uma classificação de virtudes que são opostas aos pecados capitais. é a virtude da humildade é oposta à vaidade, generosidade é oposta à avareza, integridade é oposta à luxúria, caridade oposta à inveja, não é muito. moderação oposta à gula, resiliência, tolerância, oposta à ira, plenitude oposta à preguiça. Há um monge cristão que viveu entre os anos de 345 e 399, morreu em torno de 59, 54 anos, o nome dele é Evagrio do Ponto, ele tem cidadania romana, também foi escritor ele talvez foi o primeiro que descreveu estes pecados, quem diz isso é Charles Panatti, Charles Panatti, apesar de ser formado em física, ele é vivo ainda, tem 82 anos, mas ele depois de muito estudar, publicar livros sobre física, ele publicou um livro cuja tradução não tem não tem no Brasil, só na Amazon, é uma editora, tem muitos livros da Penguin, Penguin Books, Penguin, Penguin Books, é de Londres, a tradução do livro dele, o título, não tem tradução da obra no Brasil, Origens Sagradas das Coisas Profundas, Ele é um livro de 1996, tem 605 páginas, esse nosso Charles Panatti, vai fazer 82 anos, ele é estadunidense, nasceu em Baltimore, Maryland, É ele então que traz a lista de Evagrio do Ponto, ele, Evagrio, trabalha com oito pecados, ele chama de crimes ou culpas e usa o termo paixões humanas, são estas, gula, aí então ele explica, é o desequilíbrio da alimentação, avareza, é o desequilíbrio do ter, é a ganância, luxúria, normalmente ligado ao sexo, é o desequilíbrio do prazer, a ira é o desequilíbrio da emoção das coisas sagradas, é isso mesmo, não, origem sagrada das coisas profanas, acho que é, depois a gente confirma, tem algum eu, está repetido aí, obrigado, melancolia, depressão, desequilíbrio da autoestima, preguiça, desequilíbrio do descanso, orgulho, desequilíbrio da autoestima, aí no caso para mais, vanglória, é vaidade, desequilíbrio da humildade, o Papa Gregório foi o 64º Papa, viveu entre 540 e 604, foi foi Papa entre 590 e até a morte, 604, foi canonizado com São Gregório Magno, foi Gregório que oficializou transformando textos avulsos que circulavam amplamente em uma recomendação oficial da igreja católica apostólica romana, então ele tornou oficial os conceitos, ele reduziu a lista para 7, ele retirou o conceito vaidade e orgulho, né, ordenou em forma decrescente os pecados que ofendiam ao amor, então do menos menos intenso, né, menos grave ao mais grave, orgulho, inveja, ira, ele usa o termo indolência, avareza, gula e termina com luxúria como o pior dos pecados, esse Gregório é ele mesmo, é o Papa que adota um estilo de música chamado que entrou para a história com o nome de canto gregoriano, eu gosto muito, fico ouvindo, é bom para você refletir, estudar, né, e o canto gregoriano que já tem órgão, por exemplo, é considerado moderno, né, o gregoriano original é só a voz humana e só pode ser a voz masculina, mas tem cantos gregorianos cantados por mulheres também, né, então ele é o é o Gregório, porque tem outros papas gregorios, né, Tomás de Aquino é ele um dia vai virar São Tomás viveu entre 1225 e 1274, ele é um dos doutores da igreja, aqui não é um doutorado que você faz aí, apresenta uma tese em frente a uma banca, não, aqui é a igreja que diz quem pode ou não ser doutor, ele elaborou uma nova lista atualizando a outra lista, né, então, para ele a ordem é assim, orgulho, inveja, ira, assídia, avareza, gula e luxúria. Mas, no frigir dos ovos, a grande verdade é que foi Dante a Ligiere, Dante é uma abreviação de durante, vimos na primeira aula, ele popularizou os pecados capitais com a sua obra. No inferno, como vimos, Dante descreve como se fosse um funil, né, com nove partes, quanto mais baixo, mais graves eram os pecados. Ele vai chamar este funil do inferno de malebolge, malebolge. Para eles, a ordem dos pecados era a seguinte, que não é a mesma, então, tem muitas variações, né, orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia e mentira, estão juntos no mesmo nível. heresia vem de herege, né, descrente, mentiroso, né, ele, então, acrescenta dois que não aparecem em nenhumas listas até esse momento que ele escreve o livro. Dante coloca os pródigos no mesmo nível do avarento. É, é, pródigo e avarento são dois extremos pecaminosos, né, um nunca gasta nada e o outro gasta em demasia, esbanja. Então, o pródigo, pródigo aqui no sentido de um gastador, gastão, né, no final da sua jornada no purgatório, Dante, então, vai se despedir de seu guia, que foi aquele poeta romano e amigo, ficou amigo dele, né, chamado Virgílio. Virgílio não poderia seguir viagem depois do purgatório, porque ele era romano, não tinha sido batizado, não foi convertido ao cristianismo, e, então, ele era um pagão. eu sou ateu e herege, mas não sou pagão, eu fui batizado, não me consultaram, era pequenininho, né, bom, e vamos para os finalmente, no paraíso, Dante, encontrar-se-á com a sua amada imortal na terra, Beatriz, na qual ele nunca tocou sequer o dedinho, né, não há registro disso. Beatriz o leva para um rio chamado Lete. Lete, em grego, significa esquecimento, aqueles que beberem a água do rio Lete esquecem todo o seu passado, né, apagam as suas memórias, apaga a vida passada, se torna-se um novo ser, né, esse rio é um rio fictício, evidentemente, não existe, ele fica nos domínios de Rades, já vimos Rades quando vimos o barqueiro que é o barqueiro que é tudo esqueleto, ele é a morte, ele chama Caronte e ele é aquele que transporta as almas. O Dante teve dificuldade de ser transportado porque alma não tem peso, aliás, tem tese de que alma tem peso, oito gramas, né, e aí tem um filme que chama oito gramas, né, sobre a... Ai, cada uma. E ele é observado no trajeto do rio, né, por aquele cão de três cabeças chamado cérebro. tem alguns nomes que a gente não esquece, né, e você tem que lembrar de dar moedinha para Caronte, senão você não é transportado e aí tem que ficar cem anos vagando pelas margens até passar esse tempo e aí você, então, pode ser transportado gratuitamente, né. É um grau de elaboração assim, sofisticado, né. Então, Dante, nesse momento, bebe a água do rio Lete. Sua memória é imediatamente apagada e ele esquece toda a sua vida pregressa. Assim, todos os seus pecados somem, desaparecem. É como se ele tivesse renascido, reborn. Dante imagina que este rio é o rio Tigre. O rio Tigre fica na Mesopotâmia, hoje chamado Iraque. E o outro rio é o Eufrates. em árabe Al-Furate, né. E aí ele lembra de uma lenda que diz que, então, o paraíso fica exatamente entre o Tigre e o Eufrates. Então, ele acha que esse rio Lete é o rio Tigre, mas ele está enganado porque o rio Lete é um rio sob o domínio do de Rades. Rades. Bom, pessoal, eu não quis avançar no paraíso, temos aí uns minutinhos, eu quero agradecer aqui as pessoas que fizeram uma contribuição, não tivemos hoje nenhum membro, o Gavlinski, sempre presente, deu um sticker, a Marisa, minha amiga, esposa do meu amigo Assis Aderaldo, o Rivadavia, ele aqui fala uma palavra, não sei se é italiana ou latina, laiciati ungri esperança vou te entrar e aqui. Ah, é famosa essa, abandone toda a esperança você que entra aqui, é verdade, Rivadavia. a frase está na porta do inferno. E a minha amiga linda Lins, obrigada pelo estímulo à leitura. Hoje eu tenho uma lista de nove mil zap, mais ou menos, vocês que estão na lista, vocês recebem pelo menos uma circular minha por dia. Aí hoje eu nem lembro o nome, cadê essa lista? porque os cards, o título é os 30 melhores livros que você deveria ler antes de morrer, mas eu não vou dar a lista, eu vou falando dos 30 livros ao longo do curso, vai ser um curso longo esse, longa duração. Ah, o moço estava ansioso, queria a lista, aí eu mandei, vou brigar com... bom, pessoal, eu quero dizer, um feriado do meio da semana, amanhã, 10h30, é nossa última, é nossa última participação, né, de segunda a sexta na TVT, 10h30 da manhã, geopolítica em foco. amanhã é dia do Fala aí, professor, o pessoal manda um zap, pergunta, tira uma dúvida e eu respondo, né, nenhuma, eu faço isso de cabeça, eu não confio na cabeça, tem que fazer, estudar, pesquisar, fazer um roteiro, amanhã vou falar sobre Kosovo, né, quem mora em Kosovo é Kosovar, é um território originalmente albanês, né, hoje eles se arvoram um país, mas houve uma guerra lá em Kosovo, né, então alguém perguntou, vou contar esta história, né, e é dia de dica cultural, eu falo sempre de um filme ou de um livro, né, amanhã falarei de um documentário, o nome do documentário em inglês, Ordinary Man, Homem Comum, Ordinary Man, o subtítulo é O Holocausto Esquecido, a gente pensa como é possível um povo inteiro fazer o que fez, apoiar o que apoiou, né, aí tem o livro famoso, né, é, primeiro nome, primeiro nome, o sobrenome é Goldagen, Carrascos Voluntários de Hitler, que belo livro, ele foi presidente da Associação de Ciência Política dos Estados Unidos, ou é Daniel Goldagen, ou é Davi Gold, acho que é Daniel Goldagen, tá bem ali, então, é, eu vou falar desse documentário, tá, e final de semana, domingo, é nossa aula de, no curso de teologia, eu chamo de teologia porque é história das religiões, né, vamos fazer a parte 2 do judaísmo, ah, então, eu tô um pouco, é, tô aí tomando algumas coisinhas, é isso aí, espero melhorar, pessoal, então, obrigado por tudo, tivemos uma boa audiência, agradeço aos que retransmitiram, desejo aí um bom final de semana pra vocês, se não nos encontrarmos mais, beijo, tchau, obrigado, Valerio. Obrigado.